Na manhã desta sexta-feira, o pré-candidato ao governo do Estado, Espiridião Amin, que é senador, participou aqui da programação da RTV no programa Bom Dia Cidade, sempre falando sobre política, principalmente agora nesse período de pré-campanha. E a gente vai acompanhar alguns trechos dessa entrevista do programa que é comandado pelo Ricardo Strauss, Magda Stopassoli, Dante Bragato Neto e Hélio Florentino. A primeira parte que a gente vai assistir é uma pergunta que a Maga fez a respeito da conversa, proximidade do Espiridião Amin com o Jorginho Melo, ambos mais alinhados à direita. Ela questionou sobre esse assunto. A gente vai acompanhar um pouquinho agora. Olha, eu estou convencido que diante das coligações que estão aí construídas, e não vou comentar como é que se fez uma coligação, as coligações que têm como principal apelo o tamanho do fundo eleitoral, isso existe também. Existe. Partidos quase desertos, mas que têm um grande fundo eleitoral, são atraentes. Atraem. O próprio governo, naturalmente, tem o seu poder de fogo para gerar o que se chama gratidão. Isso todo mundo sabe do que eu estou falando. Eu acho que diante disso, estes dois partidos que mais se identificam com a candidatura do presidente Bolsonaro, PL e progressista, nós temos que fazer um grande esforço para, no mínimo, convivermos, coexistirmos. Se não for possível, unificar o nosso propósito, que seria o ideal, ou seja, fundirmos, coligarmos um só candidato ao governador. Claro que o meu partido defende que seja o espiridão, o PL defende que seja o Jorginho. Vamos imaginar que nós consigamos. Nós vamos defender que seja o espiridão o candidato. A gente vai acompanhar mais um trecho também, em que o espiridão Amin, pré-candidato, é questionado pelo Dante Bragato Neto, a respeito de como a política nacional pode influenciar aqui no nosso estado, aqui na nossa região. Inclusive, ele também fala um pouquinho sobre a questão da urna do município de Sara, que deu problema nas eleições passadas. Lembra? Vamos acompanhar um pouquinho. Quer dizer, o voto tem que ser auditável. Ontem nós ficamos sabendo, na Índia, tem a auditabilidade do voto por amostragem. E o sujeito vai lá fora fazer uma entrevista dizendo que o Congresso estava querendo fazer novamente a eleição em cédula. Venha discutir conosco. Até porque todos os ministros das Cortes Superiores, antes de serem ministros, no caso do STF, ele passou pelo Senado. Qual é o problema de vir discutir, nos ensinar, seja sobre o inquérito 4781, que é um absurdo, é uma inquisição. Não. Vão dar entrevista lá fora. Falam mal do Brasil, não estou dizendo todos, e não querem discutir com quem os aprovou. Isso não é correto. E é uma discussão respeitosa. Isso faz parte da democracia da presta. Todos nós temos que prestar conta. Bom, esse foi um trechinho da entrevista com o Espiridião Amin, pré-candidato ao Governo do Estado de Santa Catarina, ele é senador no programa de hoje. Então, assim, se você quiser acompanhar na íntegra, vai lá no nosso canal RTV Criciúma no YouTube ou no Facebook, você vai poder acompanhar a entrevista completa, que está bem interessante. Inclusive, a gente já deixa o convite para o pessoal acompanhar. Ao longo da semana que vem, na segunda-feira, tem Décio Lima falando sobre política também aqui na programação da RTV.